Oi, gente. Pois é. A Vaza Jato voltou com tudo e mostrou que a Lava Jato pegou dados clandestinamente para ferrar com Lula. Essas são as palavras de Reinaldo Azevedo. Eu vou trazer os comentários dele aqui. É bom lembrar, assim, eu tenho muitas divergências com Reinaldo Azevedo em relação à política econômica e tal. Ele é um liberal. Eu estou fortemente no campo progressista da esquerda. Então, nós temos muitas divergências. Só que, na defesa do Estado de Direito, na defesa do mínimo de democracia, embora o Brasil seja uma república oligárquica, tem alguns resquícios de instituições, tem um pouquinho de Estado de Direito. É pouca coisa, mas tem. O Reinaldo tem sido um aliado, pelo menos recentemente, na defesa desse Estado de Direito. Sem esquecer do passado e de todas as críticas que a gente tem às falas anteriores a eles. O fato de elogiar ele em relação a isso não muda as críticas em relação ao passado. Mas vamos lá. O jornalista Reinaldo Azevedo comentou nesta segunda-feira sobre a nova reportagem da Vaza Jato, publicada pelo The Intercept Brasil, sobre a investigação sigilosa contra o ex-presidente Lula que os procuradores da Lava Jato de Curitiba tiveram acesso sem autorização judicial. Olha só o que ele disse. A Lava Jato, que hoje se nega a dividir informações com a Procuradoria-Geral da República, fez o quê? Pegou dados informalmente, clandestinamente, sorrateiramente, da Procuradoria do Distrito Federal e acabaram usando em sua própria investigação. Tiveram acesso à investigação informal sem passar pelos meios legais com o objetivo definido de consolidar o caso do Lula como um caso de Curitiba e de ter um elemento a mais para ferrar o Lula. Dá para discordar de alguma coisa que ele disse aqui, com base nas evidências que foram publicadas? Não. É basicamente isso daí. Segundo a Azevedo, a reportagem da Intercept demonstra que a Lava Jato, que tem uma senal envolvendo 38 mil pessoas físicas e jurídicas, faz com esse senal o que bem entender. Dá o uso que ele der na telha. Virou uma espécie de organização jurídico-política. É o exemplo mundial do Lawfare. Não sabe o que é Lawfare? Dá um Google. O apresentador ainda comentou sobre a disputa envolvendo a PGR, a Procuradoria Geral da República, e a Lava Jato sobre o compartilhamento desses dados. É uma disputa entre o Estado de Direito e o Estado Policial. E eu achei essa distinção boa do Reinaldo, porque realmente, o que é que Moro representa? Moro representa o morismo e o lavajatismo. A ideia de um Estado Policial, sem regras, que faz o que bem entender para os seus fins. Se esses dados da Lava Jato forem comungados com a Procuradoria e o Ministério Público é um só, nenhum procurador vai perder prerrogativas. Essa matéria do The Intercept é fundamental para mostrar o que a Lava Jato quer. Ela não quer prestar contas a ninguém. Ela quer total autonomia. Ela quer total autonomia e fazer o que bem entender com os dados. Olha só. Eles querem independência e têm projeto de poder. Projeto de poder que parte, já se realizou com a chegada de Sérgio Moro ao Ministério da Justiça. Depois se desentenderam com Bolsonaro e saiu, e agora fingem independência ao Bolsonaro. Disse ainda a Zevito. Pois é, então, a reportagem do The Intercept é essa aqui. Deixa eu tirar isso daqui do caminho. Essa aqui é a reportagem do The Intercept Brasil. Foi passada em off, descontrole no MPF. Brasília vazou informação civilosa contra Lula à Lava Jato. Quer dizer, cada vez mais evidências vão surgindo para imputar o Moro no caso do Lula. Que a parcialidade e a vontade que eles tinham de julgar isso em Curitiba estava clara desde o início. E por que eles queriam julgar isso em Curitiba? Eles queriam julgar isso em Curitiba porque eles queriam o destaque na mídia. Porque eles queriam usar desse destaque para fins políticos. E no caso do Deltan Dallagnol, com o negócio das palestras, até financeiros. Palestras e livros. Então, claramente, um interesse financeiro motivava essas figuras também. Então, gente, eu sei que algumas pessoas vão criticar eu estar citando o Reinaldo Azevedo. Mas eu acho que a gente tem que ser... E eu estava falando sobre ser inteligente, taticamente, no meu vídeo mais cedo, sobre a questão da reforma tributária. Nós temos que ser inteligentes nessas questões também. O Reinaldo Azevedo tem sido um importante aliado na denúncia dos excessos da Lava Jato. Nós vamos concordar com ele em política econômica? Não. Ele é um aliado da classe trabalhadora em grandes quesitos? Não. Ele define um projeto de Estado que é artil nosso. E nós temos que ter clareza disso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos chegar e dizer... Ah, porque o Reinaldo Azevedo falou, então eu não vou dar valor à reportagem do The Intercept. Nós temos que abandonar esse tipo de pensamento. A reportagem do The Intercept é a origem da fonte, a reportagem inicial. Mas o fato do Reinaldo Azevedo, que tem um grande público, estar repercutindo isso dessa forma, é bom. E nós podemos e temos capacidade de ter elogios a ele por essa atuação, sem mudar as críticas que nós temos em relação ao passado, as críticas que nós temos em relação às coisas que ele falou. Mas nós temos que ter também inteligência de dizer que, nesse quesito de combater o Estado policial, ele se trata de um aliado. Não vai ser um aliado em muitas outras questões. Não sei se seria um aliado na reforma tributária. Acho que não. Mas não tenho certeza. Mas acho que não. Em outras questões, também tenho dúvidas. Nós temos que agir estrategicamente, até por estarmos... num momento de dominados. O campo progressista está dominando. E temos que ter essa estratégia, inclusive, para ocupar espaço no programa do Reinaldo Azevedo. Eu acho, por exemplo, que pessoas de esquerda têm que ir falar com ele sobre o assunto da Lava Jato no programa dele. Tentar furar essa bolha, ir lá no programa dele e utilizar o programa dele e o público que o programa dele tem para atingir mais pessoas. E aproveitar aquele espaço para fazer o quê? Para defender propostas progressistas em relação a outros temas. Entra lá para falar da Lava Jato, mas aí começa a falar também da reforma tributária e começa a defender uma reforma tributária progressiva. Temos que taxar dividendos empresariais de forma progressiva. Temos que produzir justiça tributária, porque a tributação do Brasil é muito injusta. E se você começa a convencer boa parte do público do Reinaldo Azevedo em relação a isso, você vai avançando para ganhar poder. Eu acho, às vezes, que a esquerda, o campo progressista, tem muitas pessoas que não pensam muito estrategicamente. E isso é um problema, porque nós temos que pensar na ocupação dos espaços de forma estratégica. Eu estou pensando aqui no canal, estou amadurecendo essa ideia de ter o Furando a Bolha como uma sessão do canal. E nessa sessão, eu vou tentar conversar com pessoas de outros campos, que não são exatamente tão vinculados ao campo progressista, para poder apresentar para o público deles as minhas ideias. Eu acho que as ideias que eu defendo são muito boas. Eu sou capaz de defender essas ideias e tentar expandi-las em outros públicos. E quero que outros públicos sejam exportos à ideia de democratização da democracia, ou seja, de uma democracia mais profunda, mais radical, democratização dos espaços de trabalho, progressividade tributária, renda universal de cidadania, defender um estado de bem-estar social, especialmente na área de saúde, na área da educação. São ideias que eu acredito. Então, conversar com pessoas que talvez não defendam todas as ideias, mas pelo menos estão no campo democrático, são pessoas civilizadas, e estariam dispostas a escutar, a gente deve tentar fazer esse esforço. Se a pessoa não é civilizada, se a pessoa não é democrata, é autoritário, aí não, aí a gente pode... Aí eu acho que a gente deve manter um certo afastamento. Mas se está dentro do campo democrático, está sendo civilizada e tal, e está oferecendo espaço para a gente apresentar nossas ideias, a gente tem que aproveitar esse espaço e tentar ganhar espaço e ganhar mais visibilidade para nossas ideias. A gente não tem que ter mentalidade de ficar numa coisa restrita, não. Sectária, não. Nós temos que pensar em expandir. E eu aproveitei esse vídeo para falar sobre essa questão estratégica fundamental. Além de falar, é claro, dos abusos da Lava Jato, que a gente já sabia há muitos, muitos carnavais atrás. E isso simplesmente vem sendo confirmado a cada dia que passa de forma ainda mais evidente. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais. Temos Instagram, Facebook, Twitter, tudo no comentário fixado, além do nosso livro da Nova Máquina do Tempo, que custa menos de R$10, então não é um livro caro, não. Então, se vocês puderem adquirir e começar a conhecer um pouco mais das ideias que eu comecei a desenvolver na época da graduação, com base em muitos autores, em um livro de ficção e de aventura, de ficção científica, fica a recomendação. Enfim, gente, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.